Se amanhã eu vou pra lá Queria no tempo parar Pra te ver de novo, de novo e outra vez Que eu te encontrar, no momento que eu vou ficar Pra te ter de novo, de novo e outra vez Eu sei que eu não errei Eu sei que eu não errei Todas as estrelas do céu não são mais tão brilhantes Tanto seu olhar brilhantizante Todas as retratos de dicionário não são importantes Estarei estampado na cidade escondil Enquanto eu estiver lá Seus beijos vou colecionar Pra te ter mais perto, mesmo longe de você E quando eu te abraçar Prometo que não vou soltar Pra ficar perdido Me encontrando com você Eu sei que eu não errei Todas as estrelas do céu não são mais tão brilhantes Tanto seu olhar brilhantizante Todas as retratos de dicionário não são importantes Estarei estampado na cidade escondil Todas as estrelas do céu não são mais tão brilhantes Tanto seu olhar brilhantizante Todas as estrelas do céu não são mais brilhantes Todas as letras do dicionário não são importantes Estarei estampado na cidade escondil Todas as estrelas não Todas as letras não tem mais Todas as estrelas não Todas as estrelas não tem mais Todas as estrelas não Todas as estrelas não tem mais Todas as estrelas não tem mais Obrigado.